Música Já vai gravar viu Você e aquele menino É, é, é Então eu estou aqui hoje no Ciclivramento, não é isso? É, perfeito Estou com o seu Ricardo e o seu Renato Que são filhos do Senhor Manuel Almança, é isso? Manuel Almança está comigo Então, seu Ricardo, o senhor morou nesta casa? É o seguinte Eu nasci na casa Lá perto da casa do Manuel Ferreira, no ano de 37, 1937 Vim para aqui Pai construiu essa casa E eu vim para aqui Em 1943 Com 6 anos de idade E daqui saí com 21 anos Quando me casei E foi, rapaz? Eu moro em solidariedade Faz 65 anos que eu moro em solidariedade, né? O senhor viveu o seu tempo de criança De jovem, de adolescente Nessa casa? Nessa casa E seu pai era um agricultor? Era um homem do campo? Agricultor Trabalhava na roça? Na roça O senhor limpou o mato mais ele muito? Desde de 8 anos de idade, né? E foi Que começou limpando o mato? É, justamente Como era a vida naquela época Seu Ricardo Sofrida 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 Limpando o mato Limpando o mato Carregando água no jumento No jumentinho Mas o meu irmão Que era o mais velho Raimundo, não sabe? Raimundo, sim Nós ia buscar Uma carga d'água no estado Velho acolá Água de cacimba Esperar Esperar, né? Cacimba esperava, né? Nós esperava E no riacho de Santo Antônio Saia daqui 3 horas da manhã Pra pegar uma carguinha d'água O riacho de Santo Antônio É perto das barrocas Naquele mundo? É bocesso 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 Eita que tempo, né rapaz? E fizemos o Estudava no colégio Ali no livramento Estadual No estadual Acabou-se, né? Sim Mas ainda tem lá O prédio As ruínas O resto Que é do estado O terreno Tudo Eu concluí O meu O meu primário Como você dizia Naquele Naquele tempo Ali Naquele grupo Me serviu demais, né? É isso Graças a Deus Então o senhor O senhor não estudou muito Mas o que aprendeu Foi ali Aprendi ali E me serviu demais E tá servindo aí Tá servindo É, justamente O senhor lê muito bem Graças a Deus, né? Graças a Deus E seu Renato É mais novo que o senhor Um pouco, é? Dez anos Dez anos Dez anos Também trabalhou por aqui Não foi? Juntamente seu pai Seu irmão Nasci E entrei por aqui mesmo Trabalhando por aqui mesmo Na roça também E ainda hoje tá aqui, né rapaz? Não Seu pai tinha quantos filhos? Vocês eram quantos irmãos? Seis homens Seis homens Quatro mulheres Quatro mulheres É Já morreu dois homens Sim E duas mulheres Mas ainda tem seis Seis filhos vivos Família grande Grande, grande E se criaram Toda aqui na roça Tudo aqui Com muito sacrifício Mas graças a Deus Se criamos E estamos em pé ainda Graças a Deus Como era o nome Da mãe de vocês? Rita Eloy da Cunha Era aqui também Da comunidade Da região Ela era filha de Eloy Marcos Morava no sítio Barrocas Sim, lá da Barroca É Barrocas E aí Casou com o pai Vem morar aqui, né? Como eram os pais de vocês Naquela época? Com pessoas? Pessoas simples? Simples Como se diz Muito bom De muitas amizades De todo mundo Meu pai conhecia Todo mundo Não tinha Como se diz Mal carência com ninguém Morreu com Faltando 11 dias Para 99 anos E foi, rapaz E o desejo dele Era completar 100 anos E era Ele tinha esse desejo Perfeitamente Naquela época Seu Ricardo Ele só plantava Ou criava também? Criava uma criaçãozinha De bode De bode É Ele trabalhava só No roçadelo Na propriedade dele Ou O trabalho de pai Foi um trabalho tão pesado Ele cortava de machado Fazia cerca Que era? Fazia calvão Fazia tudo Para criar 10 filhos Então ele trabalhava Alugado Como se diz Aqui na região Perfeitamente Para criar vocês Perfeitamente Eita guerreirão Não era? Um homem de boas amizades De muita Graças a Deus Toda vida foi Eu vi falar muito nele Que era um homem Muito banquista Não era? É Graças a Deus Então a casa de vocês Era muito frequentada aqui É Graças a Deus Nós tinha muito conhecimento Muito conhecimento É Vocês tem orgulho De dizer que são Filhos de Manoia Manso Graças a Deus É É isso Tinha uma novena De... Justamente É E vocês eram garotos Naquele tempo Iam para as novenas? É Iam tudo O senhor veio ser evangélico Já bem mais para cá Né? 33 anos Com 33 anos Já era casado Já era casado Já fazia 11 anos Fui trabalhar em João Pessoa E lá eu aceitei Jesus como meu sonho Lá em João Pessoa É Ali mais tarde o senhor vai me contar essa história lá no seu sítio Naquela época Naquela época como era o nome do dono da novena ali que eu não me lembro mais rapaz Jesus o Maurício Era muito... era uma festa muito grande na comunidade, não era? Era muito grande Diz que era Diz que vinha gente de todo canto Né? É Então o senhor alcançou isso aí Alcançou O senhor, seu irmão Foi Ou vocês iam para lá É Mas o cabra naquele tempo ia para a novena rezar ou ia atrás de arrumar namorada? Homem... é... Não... nem... não só nós Mas eu acho que todo mundo ia mais atrás da... 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 da farra Da farra Aquilo era... é... se reunia com a comunidade, todo mundo junto, todo mundo amigo, né? Era gente de todo lado aqui na região É E era muito bom, não era senhor? É Justamente Era aquele encontro, né? É Justamente É Já que a churru chegou, nós vamos dar uma paradinha É E agradecer ao senhor por nos contar essa história tão preciosa Não, bom Obrigado Olha as ovelhinhas, a alegria delas, ó Que o dono chegou É Tchau! Quando o senhor chega todo dia, a primeira obrigação é essa aí, já alimentar ela. A gente está assustada com nós. Só dá uma guareju. O pessoal olha a mão. O carnê estava com a besteira que estava nutricionada Relativamente para lá E a casinha Relativamente para lá Relativamente para lá Passa o dia aqui Passa o dia por aqui Passa um lanchezinho aqui 11 horas Deita um pedacinho aqui Deita aí no seu cantinho Dá um cochilhozinho Aqui o senhor se sente feliz Aí 4 horas para 4 e meia Aí eu volto para a cidade Todo dia, todo dia é sua rotina É, graças a Deus Então deixa eu mostrar um pouquinho seu barraquinho Isso aqui é o que chama de rancho de roçado É o rancho de roçado isso aqui É esse daqui Ô seu Ricardo, o senhor estando aqui está feliz mais Graças a Deus Ouvindo só a cantiga do Tetéu, né? É isso Essa comunhão com a natureza É verdade O homem quando está em comunhão com a natureza Está em comunhão com Deus, né? É verdade É isso? Perfeito Está mais próximo de Deus, né? Graças a Deus E o senhor gosta muito disso aqui É bom demais, né? Todo dia? Todo dia Já faz quanto tempo que o senhor Vem para cá todo dia assim? É... faz anos Já faz anos Faz anos, né? Se aposentou? Aposentei Aí se dedicou aqui ao círculo? Desde 90 que eu sou aposentado Ah é, né? É justamente Aí o meu desvestimento é esse daqui, né? Todo ano planta Todo ano planta E cria seus bichinhos aí É, justamente E aí enquanto aqui está Já se lembra de quando era menino Mas seus pais, seus irmãos Muito, né? Essa propriedade foi do seu pai? Foi de meu pai Foi do meu avô Já vem de longe na família Perfeito E aí quando o senhor está por aqui Está rememorando aqueles tempos Perfeitamente Passa um filme na cabeça, né? É, justamente Vamos dar uma olhada no passado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá